Família, família, papai meu mais de tia Família, família, almoça junto todo dia Numa festa, família, mas tudo aqui dentro de casa Com seis anos quando ganha a bola, família, família se na casa Família, 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 fofo, vovó, cipinha Família, família, me chama junto todo dia Numa festa, família, mas tudo aqui dentro de casa Oh, 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 procuro, mano, mas tudo aqui dentro de casa Crueliz, nos incr queens, segundo km na televisão Família, 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 família Família, 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 namorado pico, no povo, irei se não me mate Família, família Cachorro, gato, galinha Família, família Filhos juntos todos os dias Nunca pede essa mania Ficou aqui dentro de barata Ficou aqui dentro de barrão Ficou aqui dentro de barrão Ficou aqui dentro da minha casa Ficou aqui dentro de barrão Família, família Família Família, família Mais uma vez eu quero ouvir Família, família 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 Essas pessoas vão salvar de jantar 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 Fala que vida, uma reunião que vai ser coisa Só, está, só, não precisar, como é que você tem que ser coisa Ficios escrotos! Ficios escrotos! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.